E ontem a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com o governador de Rondônia, Confúcio Moura, para discutir medidas de enfrentamento aos problemas vividos pela população em função das fortes chuvas na região norte. Dilma Rousseff determinou que os ministérios da saúde, da integração nacional e as forças armadas prestem atendimento rápido e socorro imediato às regiões afetadas pelas enchentes.